Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é muito, muito, muito especial Eu nem iria gravar, não iria, né, soltar o vídeo hoje no canal Eu tinha gravado um que vai sair ao ar, né, vai sair aqui no canal amanhã Mas não tinha como, eu acho que não tinha como não colocar um vídeo no canal hoje De tão feliz que eu fiquei, eu fico orgulhosa E vocês sabem que, né, aqui é uma coisa que eu me sinto muito bem E o vídeo de hoje é em agradecimento, né, agradecer cada um de vocês E comemorando os 5 mil inscritos aqui no canal Tô muito feliz, gente, de verdade, quando eu vi, eu achei que iria, né, essa semana Eu já sabia que a gente ia fechar os 5 mil Mas eu tava tomando café hoje e aí eu vi que a gente conseguiu, que a gente fechou os 5 mil E assim, parece ser muito pouco, né, mas às vezes são 5 mil pessoas me assistindo, me acompanhando E é uma coisa muito, muito importante pra mim Porque é um hobby que eu tenho, que me faz bem E como eu sempre falei pra vocês, eu nunca vim pra cá pro YouTube Obrigada, tipo, porque eu quero, né, postar isso, não sei o que Não, mas sempre uma coisa muito natural pra mim Então, cada pouquinho, cada coisa que vai acontecendo É importante Porque é cada um processo, sabe? Um processo de adaptação, um processo de crescimento De melhorias E hoje estamos completando 5 mil inscritos no canal E estamos chegando em quase 400 mil visualizações Então, assim, gente, é muito, 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 muito surreal De verdade, pra mim é muito importante E aí eu tô aqui toda feliz E aí eu falei, ah, eu tenho que fazer um vídeo agradecendo vocês Por, né, gostarem do meu conteúdo, de tudo E eu tô muito feliz Vocês estavam sentindo a minha falta, né Porque eu não tava postando vídeo com tanta frequência Aqui no canal E era uma coisa sobre isso que eu queria conversar com vocês também Que, não é que vocês sabem do processo que aconteceu na minha vida, né Esse ano, essa reviravolta, né E querendo não, muda muita coisa Mas sabe quando você quer botar sua cabeça um pouquinho no lugar Pra ir organizando as outras coisas da vida E eu não queria vir aqui somente por vir Vocês sabem que, né, todos os meus vídeos Sempre quando eu gravo tudo É realmente, né, do que eu quero mesmo E eu nunca vou estar aqui no YouTube Por uma coisa, tipo, obrigada Ah, eu tenho que estar lá Eu tenho que postar alguma coisa Tudo que eu soltar aqui Vocês vão ter certeza que eu vou estar postando Realmente de coração E realmente, né, do que eu quero que vocês acreditam em mim Tanto isso que seja da minha vida Dos produtos que eu posto, dos que eu testo Que eu falo pra vocês do que eu gosto Ou do que eu não gosto Então eu quero que a gente tenha sempre essa confiança Que vocês possam sempre confiar no que eu colocar No que eu passar aqui do outro lado pra vocês Eu acho que esse vai ser o principal motivo Sempre aqui do canal Pra continuar Além dessa troca Eu acho que a confiança É sempre a base de tudo Então eu tava me programando Eu tava fazendo uma nova reprogramação Do que iria me fazer muito bem, né Pra essa nova fase aqui do canal Tô com muitas ideias Muitas coisas novas A gente vai... Vou adiantar algumas coisas pra vocês aqui A gente vai ter muito mais coisas de beleza De teste De lançamento Sabe? Então assim Na área, nessa parte de beleza A gente vai estar muito mais presente aqui no canal E não vou ficar falando muita coisa Porque vocês vão ir acompanhando Mas a gente vai ter muita coisa legal, gente Vocês estavam muito preocupadinhos também Recebem bastante mensagens também No Instagram Perguntando se a gente não ia ter mais vídeos aqui no canal Mas realmente eu tinha... Tava dando meio que uma paradinha Aqui não tava soltando os vídeos no canal Porque era aquilo que eu falei Eu queria vir, né Como eu sou mesmo Me conectar mesmo pra vocês Não como uma forma de obrigação Então eu tava... Eu queria tava... Sabe quando você tá... Como que eu posso explicar? Eu não queria parar pra gravar os meus conteúdos Sem estar totalmente preparada Sem estar totalmente preparada pra me reencontrar, sabe? Eu queria fazer uma nova programação Eu me vejo com outra cabeça Eu me vejo com outros planos Eu me vejo com tanta coisa nova E é isso que eu quero aqui pro canal Então 2021, né? Além de ter muita coisa nova na minha vida Eu quero transmitir isso aqui pro canal também Eu quero que a gente, né? Seja uma coisa nova também E eu tenho certeza que vai dar muito certo E tudo que a gente faz com o coração dá certo, né? Eu sempre falo isso pra vocês E é o mais importante Mas fiquem tranquilos Tá tudo bem Eu só não tava soltando os vídeos anteriores Que era porque realmente eu não tava parando pra gravar Eu tava me permitindo, sabe? Ter esse momento de não querer parar Ah, não, tenho que gravar porque tá sem vídeo Porque não Eu tava querendo me conectar mesmo Me sentir tranquila E fazer os vídeos como eu tô fazendo aqui agora Sabe? Leve Sem obrigação Sem esse sentimento de Acho que a palavra certa mesmo é de obrigação, sabe? E eu quero que o nosso canal cresça cada dia mais Eu quero poder ajudar vocês de várias formas E eu acho que esse é sempre o meu principal motivo E é porque eu gosto de fazer aqui com vocês Então acho que é uma troca Uma troca bem gostosa, na verdade E eu queria tanto agradecer Gente, são 5 mil Eu criei o canal em 2018 2019, 2020 e 2021 Temos 3 anos de canal E nesses 3 anos eu posso falar pra vocês Que o canal mudou muita coisa na minha vida E eu falo que mudou muita coisa Principalmente dentro de mim, sabe? De parar um pouquinho de pensar sobre o que os outros podem pensar De tudo isso Eu acho que na forma de amadurecer Sabe? O canal fez parte de um amadurecimento da minha vida Muito grande E é uma coisa muito boa pra mim Então não tem como Eu não parar E não vir agradecer a todos vocês Né? São 5 mil agora Gente, que felicidade Tô muito feliz Muito mesmo Como eu falei pra vocês Pode parecer tão pouco Mas não é São 5 mil pessoas Então muito obrigada E que a gente cresça E que eu possa Até o final do ano Fazer outro vídeo De agradecimento Com 10k 15k E eu tenho certeza Que a gente vai crescer bastante Pra quem tá cobrando Vídeos A nossa rotina de vídeos Aqui no canal Fiquem tranquilos A gente vai voltar com tudo Com os nossos vídeos De segunda, terça Segunda, quarta e sexta A gente vai dar uma Vamos, né? Fazer uma reprogramação aí Vai dar tudo certo Mas vocês vão saber de tudo Eu vou deixar aqui Sempre na barrinha Do... Aqui no YouTube de... Como que fala? Naquela parte que eu consigo Colocar pra vocês Né? Tudo aí Eu vou colocar ali A nova programação Pra vocês saberem Como que vai ser Como que vai funcionar E tô lá no Instagram também Então tô com o Instagram novo Acho que foi no começo do ano Que eu fiz outro E se você ainda não me segue Corre lá Arroba Lucrado Cunha Oficial Com dois L's E... Eu tô muito feliz Então queria falar isso pra vocês E muito obrigada Mais uma vez E fiquem aguardando Porque a gente vai ter Muita coisa boa E um grande beijo da Lu Fiquem com Deus Tchau, tchau 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 Tchau